O assassinato que aconteceu em Arapongas no final de semana. Uma briga, um rolo, rapaz parado com o carro na frente da residência do assassino, o cara saiu e meteu a faca nele. É boca escura. Veja a reportagem. A discussão foi filmada por câmeras de segurança. A vítima chega de carro e estaciona. Alguns segundos depois, um homem vai até o cruze. Ele dá a primeira facada e já na sequência a segunda. Uma mulher consegue separar a briga. Momento em que o agressor retorna para casa. A vítima ainda consegue sair do veículo e tira a camiseta, mas volta e começa a dirigir. Outra câmera de segurança flagrou o cruze saindo. Carlos Alberto dos Santos, de 44 anos, foi encontrado já morto dentro do carro, com ferimentos no tórax, no bairro Aeroporto, em Arapongas. A suspeita da polícia militar é de que tudo tenha sido causado por um desentendimento entre Carlos e o agressor. Esse homicídio foi motivado por um desentendimento entre o autor do homicídio e a vítima. Tinha uma situação passional também de mulher envolvida, mas no qual culminou com o homicídio. O corpo de Carlos foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. Ainda de acordo com a polícia militar, uma denúncia anônima informou que o autor do homicídio estava se escondendo em um hotel de Arapongas. Ele foi encontrado e confessou que usou uma faca de cozinha para cometer o crime. O homem foi preso. Tive informação há pouco, informação anônima, e a busca incessante desse indivíduo que havia feito esse homicídio. Ele tinha sido identificado ali, porque tinha câmeras também na região. E, de acordo com essa informação anônima, ali no hotel Paraty, esse indivíduo estava tentando se pegar guarida ali, né? Ficar dormir essa noite por lá. E, com essa informação, eu, o soldado Cruz e o soldado Lemos, os alunos soldados, né? Deslocamos até lá e efetuei a prisão do indivíduo. Tá aí, o assassino tá preso. Estava escondido em um hotel lá em Arapongas, tentando fugir. E ela foi em direção do carro, deu a primeira facada, depois deu a segunda facada. O rapaz até saiu com o veículo do local ali, tentando fugir. Ali ele para o carro, arranca a camiseta, viu mesmo que estava sangrando. Ele conseguiu sair com o carro e depois não resistiu e acabou falecendo. E a polícia foi atrás do assassino e já meteu ele na cadeia, no Chilindró.